Beleza? Olá galera, aqui quem tá falando é o Campos Galetinho do canal Turbine Seu Jiu-Jitsu. Então é isso aí galera, vamos passar mais uma posiçãozinha hoje aí. O que não fazer quando eu estiver passando a guarda, tá? Que eu vejo que uma galera erra e que é muito errado, beleza? De estar fazendo, tá? Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. É... Então o que acontece, tá? O que acontece? Geralmente quando a galera tá passando cruzando aqui, ó. Tá? Então acontece demais, tá? A galera tá passando cruzando e quando o quadril cola no chão aqui, ok? Meu parceiro tá empurrando a perna aqui, ok? Tá empurrando a perna. E eu quero continuar com o meu quadril pra frente, né? Então é algo que eu não devo fazer. Não posso fazer isso aqui. Até mesmo porque acontece muito, né? Da pessoa tá empurrando, né? Empurrando e eu virar demais o meu quadril pra trás aqui. E ela colocar, acabar colocando um gancho. Né? Coloca o gancho e a gente tenta passar aqui. Né? Então acontece demais. A gente vê isso muito em campeonato e muito em treino. Né? Daí acaba que a pessoa, mesmo me esgrimando aqui, consegue empurrar, recuperar, guarda aqui e colocar o gancho aqui. Fica aqui, ó. Em mim. Né? E eu ficar nessa situação desconfortável. Né? E às vezes até mesmo acabar tomando aí a pegada de costas, né? Beleza? Então o que a gente tem que fazer pra não cair aqui? Tá? Então, ó. Tô passando cruzando aqui, ó. Tá? Pum. Tô passando cruzando. Consegui, né? Colocar o meu joelho no chão, o quadril no chão e o parceiro tá empurrando. Né? Então o que vocês tem que fazer aqui? Tá? Nunca empurrar o quadril. Tá? O que vocês vão fazer? Vão quebrar o quadril justamente ao contrário. Né? Vão fazer isso aqui, ó. Fazendo isso aqui. Tá? Pum. Então tô passando. Botei a pressão. Consegui praticamente quase passar a guarda. Tá? Então reparem que eu nunca vou fazer isso aqui, ó. Tá? Geralmente a galera que tá iniciando erra muito. Tá passando aqui, ó. Tá? Então o que vocês fazem? Só quebrar o quadril contrário. E esse joelho vai vir aqui no quadril. Tá? Porque daí a pessoa não consegue mais recuperar a guarda. Ela pode até empurrar, mas daí a gente pode fazer um giro pro outro lado. Né? Então tô aqui, ó. Faz isso aqui, ó. Pum. Quebra o contrário. Né? E mesmo que a pessoa esquiva e venha pra cima. Pum. Eu acabo caindo numa situação boa. Tá? Então, ó. De novo. Então, ó. A gente não pode de maneira alguma insistir aqui, ó. Tá? Tô passando, fica assim, ó. Pum, 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 né? Às vezes a gente vê até a pessoa patinando aqui, ó. Fazendo isso. Aí a pessoa empurrando e colocando o gancho. Né? Pum. Tá? Tô empurrando. E às vezes acabo virando demais pro quadril. E pum. Acabo tomando os ganchinhos lá. Beleza? É ruim. Tá? Então, sempre que eu tiver aqui, pô, pode ver que eu tô esgrimado, né? Tô esgrimado, né? Muitas vezes eu tô até com a mão na tela aqui, né? E a pessoa tá empurrando. Então, o que que eu faço? Quebra o quadril, né? Quebra o quadril só que esse braço aqui, eu não abraço aqui. Senão eu não consigo quebrar o quadril legal, tá? Eu tenho que jogar aqui por cima, ó. Tá? Então, ó. Fazer isso aqui, ó. Pum. E já vem dominar a perna aqui, ó. Pum. Pra não deixar, né? Pra não deixar o meu adversário recuperar a guarda ou ficar numa posição boa. Pum, tá? Então, eu faço isso aqui, ó. Pum. Ó. Tô aqui. Pum. Tô vendo que meu adversário tá empurrando. Não vou insistir aqui. O que que eu faço? Vou quebrar. Pum. Quebrei. Esse joelho vem aqui, Raul. Tá? A mão vem na calça. Falou. Beleza? Com certeza aqui vai ficar muito difícil do meu adversário sair. Ok? Então, ó. Não insistam em tá passando em fazer isso aqui, ó. Tá? Não insistam em fazer isso aqui. Tá? Sentiu que meu adversário tá empurrando? Né? Não fica aqui patinando assim pra dele. Tá? Pum. Que é simplesmente... Vou pôr aqui, mas pra cá. Pum. Simplesmente a gente vai pegar. O parceiro tá empurrando o quadril. Pum. Ó. Quebra que ele já vem com a calça aqui, ó. Pum. Beleza? Aí, se quiser, ó. Botar o jeitinho aqui, ó. Beleza? A gente coloca e não recupera nada. Então, a gente alterna. Pum. 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 Beleza? Lá, tio. Então, não cometam essa falha de tá passando a guarda e continuar com esse quadrilzão, né? Quebrando pro lado errado. Beleza? Então, pesem bem o quadril. Quebra o quadril pro lado correto. E, com certeza, né? A passagem de guarda de vocês vai começar a melhorar bastante. Tá? É treino, né, tio? Muitas vezes vai tá fazendo. Vai errar, vai errar. Mas, a hora que pegou a manha ali da posição, você vê que é extremamente importante virar o teu quadril pro lado correto na hora de passar. Ah, ok? Você não vai conseguir, não vai fazer mais errado, né? Então, quando a gente erra demais, a gente acaba prendendo com a dor, né? Daí a gente começa a acertar, a posição vê que funciona e você acaba pegando a posição bem ali e fazendo sempre de maneira correta, né? Jiu-jitsu é sempre detalhe, né? Logicamente, às vezes, a posição que eu fiz aqui, talvez você vai fazer um pouquinho diferente. Mas, essa parada de tá quebrando o quadril pro lado certo é muito importante na hora da passagem. Ok? Então, espero que tenham gostado aí da posição. Time, se inscreva no canal aí, compartilha esse vídeo aí com algum amigo, beleza? E, também, siga lá no Instagram, beleza? William Campos, BJJ lá. Beleza? Se quiser pedir uma posição lá, tranquilo, é só mandar lá o recado inbox lá. A gente vai trabalhar o material pra vocês aí. Beleza? Então, obrigado na nossa time. Boa-se!